Deus quer falar comigo, em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Olá irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria a todos. Hoje é quinta-feira e eu já inicio te fazendo um convite muito especial. Todas as quintas-feiras nossa Santa Igreja vive a adoração a Jesus Eucarístico. Ele que está presente no sacrado de nossas capelas e paróquias. Ele que se fez tão pequeno para estar conosco. Te convido a render a sua adoração mais sincera no dia de hoje. Lembrando que hoje é dia de São Mateus, apóstolo e evangelista. O homem que era cobrador de impostos e aceitou o convite de Jesus, quando o Mestre o chamou a segui-lo. Sem que Mateus tivesse pedido ou ao menos merecido, Jesus soube olhar para ele. Deus é muito bom. Por isso estamos aqui hoje, para refletir um pouco mais sobre a palavra dele para nós nesse dia. Obrigada por estar conosco. O Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 9, versículo de 9 ao 13. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Disse-lhe, segue-me. O homem levantou e o seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa deste homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos, Por que come vosso Mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus ouviu isso e respondeu, Não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam essas palavras. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse Evangelho vemos o chamado de São Mateus, que mesmo não merecendo, Jesus olha para ele e o chama a seguir. Segue-me, Jesus diz a ele. E nesse chamado, nós vemos um pouco do chamado feito a cada um de nós. Diariamente o Senhor nos chama a segui-lo. É um chamado de amor. Um chamado a deixar tudo, a renunciar tudo e a seguir somente com os olhos nele. O Senhor também vem nos ensinar um exemplo de misericórdia, pois os judeus não gostavam de Mateus por ele ser um cobrador de impostos. E na maioria das vezes, esses eram desonestos e ladrões. E Mateus é escolhido, pois o próprio Jesus nos afirma nessa passagem que veio para os doentes e pecadores e não aos sábios e justos. Muitas vezes nos sentimos indignos do Senhor. Mas é para nós que ele veio. Não porque merecemos, mas porque ele é um Deus de amor. Jesus é o nosso defensor. Só não podemos esquecer que, a exemplo de São Mateus, precisamos entregar tudo. Isso inclui o pecado e qualquer coisa que possa nos afastar desse Deus que é misericórdia para conosco. Que Deus nos ajude a entender o chamado de amor que ele nos faz diariamente e a responder da melhor forma possível esse chamado. São Mateus, rogai por nós. Para finalizar, rezemos. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Nós refletimos o Evangelho diariamente. Acompanhe em nossas redes sociais. Esteja conosco. Eu desejo a você um dia abençoado e que tudo o que vamos fazer seja para honra e glória de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.